Fala galera! Professor Adriano, seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Minha galera, você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o seu joinha positivo, compartilhar também nas redes sociais as quais vocês fazem presente aí nesse mundão da internet. Galera, hoje nós iremos falar de um assunto, talvez um dos assuntos mais desmotivador para quem estava ou para quem está tentando estudar para um dos concursos que estão aí por chegar. Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Militar do Estado da Paraíba. Esse vídeo foi a pedido por conta de um vídeo que saiu do oficial lá da Paraíba, do comandante da Paraíba dizendo sobre o concurso da PMPB nesse ano político e tal. Muitos até, professor, faz ali um vídeo porque eu não estou entendendo. se não pode ter concurso para a PM Paraíba por conta que o comandante-geral já falou lá, o oficial. E para Pernambuco, como é que fica? Já que o secretário falou que seria no segundo semestre, as autoridades estaduais falaram que seria segundo semestre. E aí, a questão das eleições, vai atrapalhar ou não? Eu estou na corda bamba. Pois é, hoje nós iremos basear esse vídeo, gente, em cima da lei das eleições. Professor, que lei é essa? É a lei 9.504 barra 97. Lei 9.504 barra 97. Todas essas dúvidas que vocês têm aí na cabecinha de vocês podem ser sanadas por essa lei quando o assunto é o que nos interessa, concurso público. Então, quando você imagina concurso público, a galera sabe que tem um prazo aí que não pode haver nada, segundo eles, né? A galera não pode haver nada, esse prazo aqui é o prazo isolado, é o prazo que o Brasil deixa de existir para se dedicar só às eleições, não é bem assim. Existe um prazo? Sim, existe esse prazo. São seis meses. Seis meses, ou seja, três meses para frente, três meses para trás. Como é que funciona aí esse prazo, esses três meses? Segundo a lei 9.504, gente, o que pode acontecer e o que não pode acontecer, estão nessa lei, como eu disse para vocês, é o seguinte, ó. Professor, pode ter edital? Pode. A qualquer momento, gente. Nenhum momento a lei deixa claro que não poderás abrir edital de maneira alguma, de maneira alguma, tá, gente? Então, ou seja, pode sim sair edital qualquer momento. Lógico que não vai sair no dia das eleições, né? Mas a qualquer momento pode sair. Uma semana antes, na mesma semana, uma semana depois. Isso não é um impeditivo para a nossa lei 9.504. Professor, pode haver provas? Pode, mas não no mesmo dia. Eu mesmo, exemplo, se você é mais antigo da minha geração, na PM Pernambuco, aliás, perdão, na PM Ceará, se eu não estiver equivocado, 2012 ou foi 2016, eu não estou bem lembrado aqui, tá, dos dois, eu fiz esses dois concursos, o concurso público foi um domingo antes das eleições, ou seja, oito dias, sete dias antes das eleições. Ou seja, isso prova que não existe impeditivo para provas. E a lei 9.504 também não deixa nada proibido. Lógico que não vai ser no dia das eleições, no mesmo domingo, mas provas pode sim, isso é um mito danado. Professor, pode homologar? Aí sim, aí o negócio agora você precisa entender o que é que não pode, de acordo com o prazo. Professor, edital e provas seguem o prazo? Qual é o prazo, gente? Novamente, seis meses, três meses depois, três meses antes. Não, edital e provas não tem nenhuma restrição de tempo. A qualquer tempo, a qualquer momento, pode ser que saia edital e tenha o calendário das provas, possa ser feita as provas. Agora, homologação é um negócio diferente, como é que funciona? Veja só, a homologação, gente, se o seu concurso, você que fez um concurso aí, e até três meses antes, três meses antes, o seu edital não foi homologado, não foi homologado, isso não quer dizer que em qualquer momento também ele possa homologar. Ou seja, não homologou três meses antes, a única certeza que você tem agora é que você só pode ser convocado depois de quê? Dos três meses depois. Repetindo, se você fez o concurso, ele não homologou até três meses antes, três meses antes das eleições, não homologou. Quatro dias depois, ou um dia depois do período dos três meses, homologou. Aí você vai ter que esperar até primeiro de janeiro, porque não pode convocar nesse período ninguém, não pode. É isso que não pode, homologar. Professor, o meu concurso foi homologado, foi homologado. Antes desse período, ou seja, qual período? Antes dos três meses, os três meses antes. Foi homologado? Show! Eu posso ser chamado já nesse período? Pode, você pode ser chamado sim. O que não pode, repito, é o seu concurso não ter sido homologado, certo? Não ter sido homologado, enquadrou-se nos três meses antes, ou nos três meses depois. O gestor aí, estadual, seja o que for, inventa de homologar ali naquele período e chamar naquele período. Aí não pode, não pode de jeito nenhum. Só pode chamar se já tiver homologado antes dos três meses anteriores. Entendeu, gente? Então, ou seja, não existe a Lei 9.504 de 97 falar que não pode ter o quê? Concurso público. Não pode ter edital, não pode ter prova, certo? A única restrição foi essa. As eleições, de forma geral, gente, ela não impede concurso público, tá bom? Então, o único impedimento que surge é a questão de nomeação dos servidores, de acordo com o que eu te expliquei aqui sobre a homologação, tá bom? Então, três meses antes, ia até a posse sob pena de nulidade desse concurso. Então, o cara inventou de homologar esse concurso três meses antes das eleições. Aí começou a chamar ali os caras, rapidinho. Então, sou pena de nulidade desse ato aí do gestor estadual, municipal e federal. Quem diz isso? É a Lei 9.504 barra 97, beleza? Estuda, véi! Concurso tá chegando. Valeu, galera!